Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá tchá, chá tchá tchá, chá tchá tchá É isso aí galera, esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo, chú tchá tchá Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as minas faz o verão, vai pegar Então faz o tchutchá-tchá-tchá, César e Marcelo Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Tchutchá-tchutchá Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as minas faz o verão, vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Amém